Música Onde nós estamos, Elis? Cinemateca! Qual que é o evento? No primeiro festival criativo acontecerá neste fim de semana sábado e domingo Onde que é aqui é Vila Mariana próximo ao Ibirapuera Exatamente, viemos andando Bem longe, Elis? É, curtindo Ana Bela Sintra, que nós passamos na Casa Fluida para conhecer e viemos calmamente E o dia, você acha que está bom? Lindíssimo O lugar também venha, dá para passar o dia tem oficinas põe dois estandes estandes? Não? Vendas de artesanato comidas, bebidas Exatamente Aqui é um espaço muito justo Tem um verde Tem bastante verde Tem um parque integrado aqui, a Cinemateca é muito bom Venham, sábado e domingo mais conhecido como hoje é dia 8 e 9 de julho Exatamente Segue? Na dica Exatamente O que é isso?